Então bora ver a nova gameplay de Diablo 4 que foi lançada ontem aí, vamos que vamos que o bagulho vai ser louco! Verifique a classificação indicativa. Translated by Paris Filmes São Paulo Tudo que você viu, tudo que você viu foi capturado num Xbox Series X Nova geração de RPG de ação Matar monstros, coletar loot num mundo aberto É gore E é assustador e é esquisito Tá maluco Diablo 4 é tudo sobre a escolha dos jogadores Tem todos os pilares de um jogo de Diablo e expande todos eles com novas ferramentas que as pessoas vão amar e apreciar nos jogos modernos Ontem anos era também o necromante, né? Tá falando que é muito importante destacar a customização de personagens pra você poder jogar a fantasia que você imagina Permite você mudar o seu estilo de jogo também Tudo parece ser muito poderoso e divertido Uma das coisas mais legais de ter um mundo aberto 150? 150 dungeons no jogo Que isso, velho? As fortalezas são territórios dos inimigos E depois que você limpa o lugar, né? Depois que você mata tudo Ele vira uma cidade amigável Ah, isso é louco, hein, mano? Algumas vezes é uma nova cidade Algumas vezes é uma nova caverna E você realmente tem impacto no mundo Você vai estar andando E um evento randômico vai aparecer pelo mundo E você pode escolher participar Vencer bosses gigantes Isso é irado, né, mano? Esses eventos são de muitas pessoas E vocês têm que trabalhar juntos Ver todos os jogadores na sua tela Colaborando e tentando vencer essa criatura gigante É muito maneiro E é mesmo É muito fácil criar uma comunidade Diabos torna uma experiência mais social É totalmente crossplay Se você tiver um Xbox, seu parceiro, um PC Ou vocês podem os dois jogar no sofá Cada um com controle Pra ter uma grande experiência Mano, isso é muito legal Foi assim minha primeira experiência de Diablo No sofá Você pode colar naquele lugar Aí que tá, ó Tem a área do PVP e ele fala Se você for muito, muito, muito bom Se você for muito, muito, muito bom O jogo vai marcar que você é muito bom E vai colocar uma... Você vai virar uma... Eles falam que você vira um loot pinhata Uma pinhata de loot Eles vão bater em você pra ganhar coisas Então se você for muito forte Você recebe uma marca de caçada E aí depois que você finaliza a história Aí começa um universo gigante Que o endgame é muito da hora Você pode ficar muito poderoso Tem novos boards de Paragon Vão ter muitas coisas novas Pra você experiençar E que a ideia deles é dar suporte Por todos os anos que estão vindo Eu mal posso esperar Pra botar minhas mãos no Diablo 4 E ver as pessoas se divertindo Com as várias opções A campanha O co-op O PVP Os eventos E nós estamos muito próximos Tá chegando, velho O Inferno Aguarda em 2023 O hype é real, senhoras e senhores Mas essa foi aqui só uma vez A gente já assistiu uma vez Traduzido E agora vamos focar nos detalhes As coisas que eu gosto muito E vamos falar sobre esse assunto incômodo aqui, né Como é que vão estar as microtransações no jogo É bom frisar aqui, mano É tudo aquilo que eles colocaram no Immortal, né Eles colocaram dentro do Mobile E é uma comunidade que está muito mais acostumada Mas só pelo fato Eles terem colocado o jogo no PC também Por ser Diablo, que é um jogo Historicamente de outra comunidade As pessoas rejeitaram muito Todas as opções Bom, vocês estão vendo a revolta Que gerou esse negócio da monetização Colocaram no Diablo Immortal, né Então eu vou começar falando logo disso aqui Eu vou fazer esse vídeo imaginando Que eles não vão fazer essas coisas no Diablo 4, tá Beleza, eu acho que se eles quiserem lançar um Diablo Immortal 2 Daqui muito pouco tempo E eles quiserem sempre manter O nome da franquia em alta Com esses jogos E fazer o sistema mais Com esse negócio do dinheiro Para os mobiles Seria uma estratégia Mas agora se eles pegarem aquelas coisas Aquele financeiro agressivo do Diablo Immortal E colocar no Diablo 4 Vai ser um problema, tá? Mas eu vou simplesmente Ignorar esse fato Porque não adianta Porque a gente só vai saber quando o jogo lançar Não adianta Agora a gente vai ter que esperar, mano É isso Porque o jogo está bonito O jogo está bonito, está legal Eu acho que quem gosta de Diablo Deve estar bem empolgado Então eu não vou nem encanar com essa parada, hein Não vou nem encanar A gente vai simplesmente não A gente vai agir como se O Immortal fosse um bagulho completamente separado E não fosse acontecer Primeiro de tudo que eu amo é esse skill Eu acho muito da hora Assim, o Necromancer é muito legal Mas eu não sei hoje em dia Se eu quero mais jogar de Não sei, mano Eu criei meus outros personagens no Immortal Depois eu vou fazer um vídeo O Monge e o Mago O Monge está legal Mas essa habilidade é muito legal Eu gosto muito do jogo estar Menos colorido Se é que vocês me entendem Ele está bem, né Nossa, esse aqui é muito legal também Esse aqui eu lembro Quando eles anunciaram o Druida, né Que você se transforma no... Ó Você se transforma no Ursão, mano Tá maluco Beleza, de classe Do que vocês vão jogar? Ixi, mano Eu gostei do Necromancer, viu? Ele é um dos que mais diferencia aí Não sei Não sei do que eu vou jogar ainda Você já decidiu? Manda aí nos comentários Eu gosto que tem umas caveirinhas subindo aqui no cantinho Customização Então, a customização é legal, né? Mas ela é muito early, né? Porque passou, mano Passou 10 minutos do jogo Você já tem um capacete Já é uma armadura que cobre o seu corpo inteiro Mas que é legal criar uns bonecos bonitos É, né? Eu gosto também Eu fico lá horas, né? Criando meu bonequinho Caralho, meu monge está muito irado no Immortal Debaixo, né? Isso aqui é o começo do mapa, né? É o começo da DG, né? Tipo, porque é meio que mundo aberto E aí quando você chega no negócio Aí vai rolar uma mini cutzinha assim, né? Ai, caralho, né? Tá animal Eu lembro por causa disso da outra apresentação, ó Aliás, o negócio de mundo aberto é complicado, né? No Diablo Eu gosto muito, mas também assusta um pouco, né? É que vai ter montaria, né? Então tudo bem Bom, montaria é da hora, né, mano? Tá maluco Esse negócio aí também é legal Assim, né? Mais ou menos Eles falam Ah, você vai invadir as fortalezas, né? Ah, você vai invadir as fortalezas E aí nas fortalezas você vai Depois que você limpar a fortaleza, né? Ela vai virar ou uma base Ou uma dungeon Ou não sei o que Mas é engraçado Porque no final das contas Eu não acho que Assim, a gente não decide o que ela vai virar, né? É tipo assim Você descobre É tipo um baú Você abre o baú e você vê o que tem dentro Você abre a fortaleza e E vê o que vai acontecer, entendeu? É legal porque a gente vai vendo as mudanças no mapa, né? Olha, olha Aquela serpente de fogo é pica também, né, mano? Muito da hora, você tá maluco Isso aí é um bagulho que, mano Pode ser muito louco Ou pode ser uma bosta, né? Esse é um dos bagulhos Que visualmente Ele é muito da hora Mas ele pode ser uma bosta, né? Não é não? É muito legal A ideia de que você vai juntar Oito malucos E vai lutar com um bicho gigante Mas se esse bicho tiver Tipo, seis movimentos Vai ser chatão Então, e aí vem os elementos do online, né? Eu espero muito Assim, eu gosto Eu gosto Eu sou uma das pessoas que eu gosto De elementos de MMORPG Assim, no No Immortal Mas eu acho que quando você coloca isso Você cria algumas certas limitações esquisitas Pro game, sabe? Tipo, que eu não queria ver Ou tipo isso, assim Por exemplo Ah, você tá jogando e beleza E aí entra uma recompensa na sua cabeça Tá ligado? Tipo, ah, se é bom Vai entrar uma recompensa na sua cabeça Vai todo mundo te caçar Eu espero que seja opcional Bem opcional mesmo, assim Eu não sei se eu quero Tipo, ficar jogando E aí, de repente Sei lá Apesar que parece que é só Quando você entra no PVP, né? Você entra no PVP E aí, se você mata muita gente Aí vai colocar uma bounty na sua cabeça Mas De qualquer maneira, assim Eu não quero estar jogando E Sei lá E de repente eu começar a ser perseguida Apesar que você entra no PVP Você quer bater e ser abatido, né? E aí vem o endgame, mano Claro, o endgame do Diablo É a alma do bagulho, né? Eu nos vídeos do Immortal Eu concentrei a minha comunicação Com um público Que talvez nunca tivesse jogado Diablo, mano E aí vi os cara Os profissa do Diablo Ficaram tão bravos comigo Que eu não Que eu tratei o Diablo O tempo todo Como um Ignorando o endgame Mas é que eu acho que o endgame É engraçado Eu não sei vocês Mas o endgame, ele Em mim, ele Ao mesmo tempo que é um negócio Que eu quero alcançar Ele me gera um pouquinho de ansiedade Porque aí às vezes parece que tipo Que nada tem valor Até você chegar no endgame, tá ligado? E de fato É a experiência mais hardcore dos jogos Que focam em endgame É o endgame, né? Esses dias eu tava vendo uma entrevista Do... Com os caras do Outlanders, né? E que eles Eles queriam que as pessoas Tivessem jogado mais o endgame As pessoas jogaram pouco Então eles tão lançando agora A DLC do Outlanders Que já vai jogar as pessoas Tudo pro endgame, tá ligado? Quem comprar a DLC Não precisa fazer a campanha do jogo Você vai direto pro endgame Que é ali onde o loot fica louco É ali que a parada fica louca, né? Mano, eu tô hypado Tô hypado É que nem eu falei pra vocês Eu não vou nem pensar Não vou nem falar Sobre o bagulho da monetização Tá ligado? Ainda Não acho que é o caminho É a gente se preocupar com isso agora Quando lançar Agora não tem mais o que fazer Tem uma galera querendo já Já, né Sair correndo na rua Gritando Não adianta agora Tem que esperar o jogo sair Ver o que acontecer Quando sair a gente vai ter que reclamar bastante Se for um sistema abusivo Mas não sei Eu tô achando que não vai ser não, viu? Eu tô achando que vai ser pica Eu tô empolgado Tô empolgado Tô empolgado pra caramba Semana tem mais Diablo Immortal Eu sei que eu fiquei um tempinho sem jogar Mas foi esse negócio do Covid Me quebrou um pouco Mas já tô preparando outras coisas Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis E tchau